Música Boa tarde galera Então Passando aqui para me apresentar Para vocês É Eu me chamo Reginaldo Aqui do canal RJ Psicultura e Agro Passando aqui para Mostrar um pouco Aqui da minha atividade Da minha área de campo É A gente criou o canal Aí Eu e minha esposa Mas nós não Apresentou aí para a galera Fazer um pequeno vídeo aqui Mostrando um pouco Da minha área de serviço Das minhas atividades aqui E a galera Acompanha aí Então pessoal Eu tenho Essa área aqui Plantada de abóbora japonesa Como diz né Essa área aqui Ela é 50 por 30 A gente conseguiu agregar aqui 500 muda de Abóbora Já está com a folha amarelada Pessoal Já é na fase de amadurecimento Já tem uns frutos aqui Vou tentar focar A câmera em uns aqui E a galera Acompanha aí Aí pessoal Ó Caminhando para a fase de amadurecimento É Vou mostrar para o pessoal Aqui também A Estufa improvisória É A gente está aqui com Com umas mudas de pimentão Vou estar mostrando Para a galera aí Pessoal Tudo no improviso Mas ajudou bastante É A gente está aqui com as mudas de pimentão Vai ir para a terra Amanhã Até depois A gente quer colocar elas na terra O pessoal está aqui Uns pés de coco A gente plantou Já faz mais ou menos Vai fazer dois anos Vai fazer dois anos Está aqui a nossa casa Em fase de De acabamento ainda É A gente Começou ela Mas Nós não Conseguimos finalizar ainda A gente fez um gramado Aqui também Para Segurar a terra Um pouco É Depois eu vou estar mostrando Para o pessoal também A casinha de civis Que a gente teve que improvisar ali Olha o pessoal Está em fase de acabamento Ainda Mais uns pés de coco Aqui Goiabeira Aqui Quase produzindo Pessoal A gente tem aqui também Os tanques de peixe A gente está aqui Com esse tanque médio Tem um pequeno ali em reforma Estava com a Com a lona de silage Aí a gente estava tendo Muita dificuldade Com vazamento de água Colocamos essa lona Geomembrana aí Para ajudar aqui na Na economia da água Depois eu vou fazer um vídeo Específico Mostrando para a galera Os passo a passo Dos peixes aqui Tem esse outro tanque aqui E o quartinho Aquele lá Está bagunçado Depois a gente faz um vídeo Melhorzinho E mostra para a galera A área A áreazinha de serviço Lá também Pessoal A gente tem aqui Um painel Controlador É Mas resumindo galera Depois eu faço Um vídeo específico Explicando para a galera aí Passo a passo Como é que funciona Aqui o sistema dos tanques Aquelas muda de pimentão lá Vou estar mostrando aqui Para o pessoal Onde a gente vai colocar elas De hoje Para amanhã Hoje é dia 16 Hoje não Amanhã até domingo Hoje é 16 de fevereiro De fevereiro Aquelas mudas vão vir para cá Depois eu vou mostrar passo a passo Da desligação Espaçamento dos aspessores E tem muita gente que é contra o aspessor Tem muita gente que já é a favor Mas cada caos é um caos Mas cada caos é um caos Eu também trabalho aqui com sistema de gotejamento E vou explicar o processo meu aqui O que acontece comigo aqui na prática Aí aquela área vai ser Aqueles pimentão vai ser plantado aqui Está com espaçamento de 1 em 20 Eu quero colocar ele aqui De 20 até 25 Uma planta da outra E galera A gente está aqui também Com essa abobrinha de tronco A italiana Como diz Já começando a colheita A gente vai fazer um vídeo aí também Mostrando o passo a passo aqui da colheita E a galera vai acompanhando Hoje fazendo esse vídeo Só mesmo para apresentar Aqui a minha área de serviço E mostrar as atividades Que a gente consegue agregar aqui Depois eu vou explicar Como eu falei atrás aí O passo a passo das irrigações Os espaçamentos das pessoas E a fórmula que eu achei melhor Aqui para eu poder trabalhar Mas eu estou achando ela Uma excelente abobrinha Galera vê aí os frutos Vindo Essa aqui mesmo está com Com mais de 6 frutos E sem contar que a gente Já pegou aí Pessoal E tem essa área aqui Que está começando Passar pelo processo De preparação Aqui tinha um milho A gente plantou ele aqui Mas ele Foi num período Bem seco E eu não molhei A chuva Atrasou um pouquinho Para nós aqui Mas Deus sabe De todas as coisas Aí eu não perdi Eu não perdi ele totalmente Mas inclusive Essa área Que vai ser o pimentão Essa aqui está A abobrinha E essas áreas Que estão sendo preparadas Aqui eu estou preparando Ela por etapa E montando O sistema De as pessoas A gente está montando Aos poucos Da forma Que as condições Vai dando Vou mostrar Para a galera Ali o milho É O milho Não ficou 100% Igual Era o esperado A gente está Cortando ele Fazendo silage Mas ele Já passou Do período Aqui de corte A gente vai Deixar ele Secar Para Tratar de uma galinha De um porco Alguma coisa do tipo Ele não cresceu Pessoal Ficou um milho Pequeno É Aqui a gente Vai plantar Um pepino Mais outra Abobrinha Nessa área Aqui A gente está Cuidando aqui É Conforme As condições For dando A gente vai Cortando aqui E preparando Mais as pessoas Aqui para frente Beleza galera É Um abraço A todos A gente Compartilha O nosso vídeo Aí Se inscreva Em nosso canal Tchau 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 Tchau